E o Diego Souza colocando as luvas, 3x1 e o Flamengo vem para a pressão, levantamento para a área, sai o Diego Souza, a primeira dele como goleiro, mostrando desenvoltura ali para sair, para a tentativa do Gabriel, vem o Flamengo de novo, Diego Souza, para pegar essa bola, ele vai para cima da marcação do Vitor, levantou na segunda trave, Diego Souza, de goleiro, foi lá para pegar essa bola, virada, quer aproveitar, vem lançamento, vem bola para a área, buscando o Alexandre, vem o desvio, a tentativa do Gabriel, cruzamento o Diego Souza, sensacional, como um goleiro e termina o jogo, a Pitu Delson Freitas da Silva, final de jogo no Manacanã.